Desce aí! Desce aí! Desce aí! Opa, só a menina está gravando! Está gravando? Está gravando? Está! Tchau! Se liga aí, se liga aí! Olha, se liga aí! Tira a mão aí para eu bater! Tira a mão aí para eu bater! Agora! Tira a mão aí para eu bater nele! Como é que eu bater nele? Tira a mão aí para eu bater nele! Como é que eu bater nele? Como é que eu bater nele? Vocês são? Vamos merendar ali, se liga aí. Vamos lá, meu professor.